Olá! Vocês vieram visitar o meu setup? Então sejam muito bem-vindos a um dos vídeos mais requisitados desse ano. E depois meu meu setup finalmente está pronto. 90% pronto, eu nunca está 100% pronto, mas já está mostrado. Então vem comigo conhecer o setup do Patife, sim? Bom, a gente vai começar pela parte do setup mesmo, a parte de trabalho. Então a base de tudo hoje é a cadeira da DX Racer, obviamente. Eu estou com um dos modelos top de linha, tem um vídeo só para falar da cadeira, vai aparecer o card aí em cima, sabe? Tipo um card para mostrar todos os features da cadeira, mas cara, é aquele clássico, esse que tem extensor para você poder deitar, tem bracinho. Eu estou falando da cadeira até primeiro, por quê? Porque eu ainda tenho cupom de desconto lá no site da DX, o link vai estar no topo da descrição, o cupom é Patife, vai lá, joga o produto no carrinho, joga o desconto, porque varia de acordo com o produto e o desconto está bom. Beleza? Então cadeiras de DX Racer são a base inicial do meu setup. Agora vamos para o segundo ponto do setup, né? Que é a mesa do setup, é onde realmente eu trabalho. Então eu tenho várias coisas para mostrar para vocês. Está o notebook que eu estou usando muito, teclado, mouse e principalmente mesa e computador. Bom, a mesa e o computador, vamos começar por eles. O computador agora vai aparecer um card do computador, tem a montagem que fizeram na Rockets para mim, estão todas as peças, tudo dele está ali. Uma coisa muito legal do computador é que eu consigo controlar os LEDs e como eles vão piscar. Então vocês estão vendo que ele está verde, mas se eu quiser eu posso colocar vermelho, posso colocar branquinho, eu posso colocar azul, eu posso colocar vários modos de brilhar diferente, né? Tem como ficar aí mudando de cor, tem como mudar e colocar respiração. Eu gosto mais do respiração, que é isso aí. Eu gosto do respiração verde, mas eu vou deixar o verde estático e depois eu arrumo. Ainda tem um imãzinho aqui que eu coloco e aqui em cima tem alguns fungos que sobreviveram aí da minha mudança. Aqui temos a base do PC, então microfone. Eu comprei recentemente esse suporte para o microfone, antes ele era um pedestal, mas ele me atrapalhava um pouquinho. Então eu substituí ele por esse braço aranha do setup e ele é bom porque ele ocupa menos espaço, porém eu comprei o braço errado ainda. Esse braço está colocado errado, mas ele é curto. Ele não faz o formato que um braço de setup deveria fazer, que é um braço que vem por fora, né? Então... Mas ele é assim, ele quebra bem o galho, então eu tenho mais uma movimentação. Isso antes eu estava sem, então foi uma troca bem bacana. Por isso que esse braço é muito ruim mesmo, então não valeu muito a pena. Tem modelos melhores, mais caros, mas eu precisava dar uma economizada. Então eu comprei este aí. Aqui no fundo está meu Nintendo Switch e está, né, a base dele, esse é o dock. E logo ali atrás está a placa de captura, ela está presa para ficar menos bagunçada, mas eu estou usando a Xtreme Cap U3. Beleza? O que mais temos para mostrar esse setup? Essa é a mesa indo para a parte mais de detalhes, né? Então eu estou com uns headsets separados para ficar o mais prático possível, para não ter que ficar trocando tanto cabo. Então no notebook eu estou usando este headset aqui, que é o Revolver, né? Então eu uso ele aqui quando eu estou usando, quando eu estou estudando. Às vezes eu estou, tipo, em cálculos meninos, mas estou aqui vendo outra coisa, jogando aqui e renderizando no PC, enfim. Então essa é a minha praticidade de ter um headset aqui. Eu estou com um Revolver aqui da HyperX, que o pessoal sempre pergunta. E no meu PC aqui eu estou usando o Revolver S da HyperX, né? Que são a diferença, você vê pela cor, né? Mas eu estou usando nesse modo aqui a minha composição de headsets para trabalhar, para curtir, né? E é o seguinte, o meu quarto está sem iluminação no teto, vocês vão entender daqui a pouco. Aliás, eu vou mostrar agora. Mas não, mentira. Antes de mostrar, vamos mostrar a estante. Vocês acham que vocês sempre perguntam da estante, dos detalhes da estante. E aqui está a estante, né? Então a minha estante teve um processo de montagem legal até. Eu comecei montando por funkos e opções mais baratas, né? Então até hoje vocês vão ver aqui que vai ter umas opções mais baratas. Tipo, esse Batman Cofre aqui é um brinquedinho bem mais barato e tal. Mas aos poucos eu fui montando os mais caros. Então tem umas edições especiais. Por exemplo, o pessoal da EA me mandou esse carinha do Battlefield, que foi o da treta. Eu comprei essa Master Sword da Nintendo com Zelda. Eu comprei o Capitão América. Eu sou fã do Capitão América, então eu tenho essa estante, achei ela muito foda. Tem a parte Overwatch, que eu acho a lore mais maravilhosa dos jogos hoje em dia. Então temos aqui o Reaper, tem a Tracer, tem o Soldado. Desses, a maioria eu comprei. O Soldado, por exemplo, é um dos que eu ganhei. Tem aqui no canto a minha beirada RPG, né? Então tem o Ozob, que é um personagem foda do RPG, que é do Jovem Nerd, que vocês não conheçam. E tem também o Gandalf, que eu acho que é um dos maiores personagens, um dos mais icônicos. Se a gente for olhar para um mundo mais medieval, né? Também tem, obviamente, minha paixão aqui por Game of Thrones. Tem o Jon Snow e o Khal... Ah, o Khal Drogo? O Khal Drogo. Tem o Jon Snow e o Khal Drogo aqui. Mais embaixo tem os troféus do Legend, os troféus do Legend. É troféus? Troféus. Troféus. Então tem aqui do primeiro lugar e do segundo lugar. Então dois anos seguidos na final. Aqui tem algumas estatuazinhas. Essas aqui são da China, Nova Zelândia. Também uma parejinha que eu já tive mais terror e também Dragon Ball, né? Tem que ter uma homenagem a Deus aqui. Então tá aqui Deus do Goku, bem posicionado. Aqui tá meu drone. Tá mais tomando poeira que tudo. Aí, gente, hoje é isso. Qual que é o ponto? Eu moro de aluguel, né? Esse apartamento aqui não é meu. Então a gente evitou, o máximo possível, mexer na estrutura do apartamento, né? Então eu não queria furar parede, eu não queria passar fio por dentro, nada do tipo. Então a gente hoje procurou focar num quarto mais móvel, né? Então tudo isso aqui eu posso levar depois se a gente fosse mudar, posso prender e tal. Ali no fundo, você sempre vem que eu escolha a cor do meu cenário, né? Então aqui atrás tem dois LEDs de 5 metros conectados. E eu também consigo controlar a cor deles. Então hoje o padrão do meu quarto é por causa da mesa, né? A mesa também é da Rocket, vocês viram ali a mesa. Ela é preta e verde. Então a mesa ela define a cor de tudo. Porque todos os outros LEDs mudam de cor. E eu vou jogar nas pontas do LED agora. Então aqui atrás eu tenho dois LEDs que eu também consigo mudar. Então um azulzinho, vamos pra uma cor mais diferente, vai vermelho. Então eu consigo definir a cor do meu setup aqui atrás também. Eu mantenho ele no verde. Por quê? Então vocês estão vendo a iluminação do meu quarto. O que ilumina meu quarto hoje e o que ilumina os vídeos? São essas softbox aqui, né? Isso aqui vocês devem ver agora que o vídeo tá bem estouradão. Porque essa softbox é o que ilumina meu quarto. Eu não tenho mais luz do teto. E agora vamos lá, deixa eu aumentar a sensibilidade da luz. Então o vídeo vai estourar. Mas antes, deixa eu só mostrar qual que é a pegada do quarto. Se eu apagar os dois holofotes, se eu apagar esse e apagar esse. E agora vocês veem o meu setup realmente gamer na raiz. Então ele fica assim. Hoje é como o meu setup fica quando eu tô aqui não gravando. Quando eu gravo eu preciso dos holofotes, dos spots na minha cara. Mas quando eu não tô gravando, quando eu entro aqui por prazer, por pula, enfim, pra jogar e tal. É assim que fica o meu setup. Por isso que eu padronizei as cores verdes. Então agora se você ver, tudo é preto e verde, mano. Todo padrão de cor é preto e verde. Até o papel de parede do notebook, o papel de parede do PC são iguais. Então é preto e verde, o PC é preto e verde. Então todo setup tem esse tronco de cores, né? A questão de tomada eu não tenho muitas. Eu tenho só duas tomadas no quarto. Então eu tenho que fazer aquele esquema de régua e tal. Por isso que eu tenho muito fio. Inclusive os fios são um problema constante. Mas como eu falei, como o apartamento não é meu. Não quero reformar, não quero colocar, furar parede, colocar tomada e tal. Porque não é meu. Então quando o apartamento for nosso, quando a gente tiver essa conquista na nossa vida. A gente pensa em colocar mais tomadas e coisas do tipo. Por enquanto a maioria das coisas são muito no improviso, né? Mas eu tô montando aos pouquinhos ainda. O processo de montar o estúdio é uma paradinha que eu gosto muito. Eu tenho muito prazer em comprar as paradinhas e colocar e tal. Mas é isso, não tem muito o que mostrar. Se você quiser mais detalhes de cada um dos produtos, eu vou deixar aí na descrição e tudo mais. Só a luz, né amor? A luz que muda de cor. A minha luz também muda de cor, mas o controle não tá aqui. Eu não vou pegar, mas ela também é a mesma esquema de LED. E se eu apontar pra ela e clicar, eu consigo colocar ela em qualquer cor que eu quiser. Pode ser azul, vermelho e tal. Mas como eu falei, eu priorizei o verde, principalmente por causa da mesa, né? Que eu não consigo mudar a cor da mesa. Então, é isso, né? Ali atrás tem umas paradinhas guardadas. Tem muita caixa, a gente evita deixar muita bagunça à mostra. Mas na medida do possível, a gente deixou bem amadinho. Mano, é assim, velho. Vai acumulando. Vai acumulando caixa, vai acumulando bagunça. Mas tá maneiro, tá bonito. Eu estou assim... Ah, aqui embaixo tem também meu cockpit, né? Então, quando é pra jogar juninho de corrida, eu não tava mostrando. Se eu puxar aqui, tem o cockpit inteiro. E aí eu consigo só encaixar o volante aqui. O câmbio já fica montado e tal. É só questão de puxar e montar ele o mais prático possível. Então é isso, meus queridos. É assim. Esse é o meu setup. Vocês sempre perguntam. Eu demorei muito pra mostrar. Eu tô muito feliz com ele, mas... Vou mostrar pra você terminar aqui no último. Ah, é. Tem um outro. É verdade. Já falta isso. Então vamos trocar. Verdade, hoje. Agora já vamos finalizar o vídeo aqui. E é o outro ângulo de gravação. A gente tem um sofá, umas almofadinhas e pans. Que é um ângulo de gravação que a gente tem pra vlog. Então quadrinhos e tal. Também é um sofá. Quando algum amigo vem aqui, eu consigo abrir ele. E a gente pode sentar, jogar videogame ali. Tem muitos planos ainda pro setup. Não sei se vou fazer dentro dos próximos seis meses. Até por isso eu tô trazendo o setup agora. Mas seria colocar uma TV em algum lugar. Mas eu não sei. Não sei se vai ser nesse apartamento. Não sei como é que vai continuar a nossa vida. Mas eu sou muito feliz aqui. E passo pelo menos umas 14 horas por dia. Então eu acho que o dia que tem um ambiente que eu me sentisse bem confortável. E é, né? É um game room. Porque não é um sonho de consumo. Então muito obrigado a todos vocês. Tornaram isso possível? Estamos sempre trabalhando pra mais. Como eu falei, tem aí o link da DX. Tem o link também da Rockets. Tem os vídeos relacionados a cada uma das montagens. O notebook eu não falei. Mas como vocês sabem, é o Samsung Odyssey. E se você quiser testar o notebook, o Samsung Odyssey. Eu vou estar agora nos dias 22 e 23. Lá na Saraiva do Shopping Eldorado. Com o Hakim do LoL. E a gente vai fazer um campeonatinho lá. E vai estar valendo. A premiação vai ter um Samsung Odyssey. E vocês vão jogar em Samsung Odyssey. Que são os melhores notebooks gamers hoje. Em questão de preço. Em questão de custo-benefício. E qualidade é um absurdo. Então se você quiser, não esqueça. Que no próximo final de semana. Já é o próximo, velho. Dia 22 e 23. Mas antes do evento, o stand já vai estar montado. Então caso você queira ir lá. Você vai passar no Shopping Eldorado essa semana. Dar um porinho na Saraiva. E vai lá conhecer que vai estar lá disponível pra você jogar. Testar um notebook em muitas pessoas. Hoje eu tenho um desktop. Eu tenho espaço. Mas a galera tá com menos espaço. Ou quer levar o notebook pra outros lugares. Poder jogar em vários lugares. Então é uma oportunidade bacana. De você conhecer esse produto incrível da Samsung. Que estará lá disponível. E também vai estar no dia do campeonato de LoL. Então, mano. É muito irado. Também seria muito bacana lá no Shopping Eldorado. E eu conto com vocês. Dia 22 e 26. Para tudo que você tá fazendo. Vai na sua agenda agora. Anota. Vamos lá me trombar. Porque vai ser bem divertido. Vai ser um campeonato bem legal. E a gente vai ficar lá bastante tempo pra curtir com vocês. Então meus filhos. Mas é isso. Mais detalhes estarão aí no campo das inscrições. Muito obrigado. Não deixem de entrar no canal da Rockets. Pra ver. Não deixem de acompanhar o conteúdo aí. Que tamo produzindo. Porque tá realmente muito bacana. Tamo junto. Se você gostou. Eu peço como sempre. Aquela ajuda de vocês. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Tem um link aí embaixo. Tem um link aí embaixo. Compartilhar. Clica. Manda por WhatsApp. Manda por Twitter. Manda por Facebook. Printem. Me manda lá no meu Twitter. Pra eu poder agradecer vocês. Ou manda por direct do Instagram. Que seja. Mas só pra eu poder agradecer. Essa força na divulgação. Que vocês tão me dando. Tamo junto. Um beijinho nessas bundinhas. É nóis. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.